Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre eucalipto. Eu vou te passar aqui quais são as técnicas usadas para deixar o eucalipto bom para o corte, para deixar ele numa espessura de tronco razoável e para ele ter um crescimento mais rápido, tá? Então vamos lá! Tá vendo aquele eucalipto lá? Ele não tá com um tronco legal para o corte. A gente tá vendo que ele tem vários galhos na lateral, isso aqui não é uma coisa muito bacana para ser cortado. Assim como esse aqui também, tem várias toras, muita folhada, a gente teria que resolver isso, né? Esses dois eucaliptos estão assim porque eles estão em uma área aberta só para eles, em que eles podem utilizar ali todo ao redor. Quando a planta tá com todo o sol só para ela, ela acaba focando o crescimento dela em ampliar a área das raízes para ela conseguir ter mais nutrientes antes que chegue concorrência e ela limita um pouquinho o crescimento axial dela porque ela não tem necessidade de correr para o topo ali para alcançar a luz do sol porque ela já alcança em qualquer altura. Então para melhorar esse crescimento axial dela, ou seja, fazer a planta crescer só para cima em um tronco único, a gente deve ter plantas concorrentes a ela. É por isso que num plantio de eucalipto a gente coloca as mudas ali entre 1,5m e 2,5m de distância umas das outras para que haja uma certa concorrência entre elas e isso estimule a planta a crescer para cima. Agora, claro, tem as técnicas de poda. A gente tem que ir fazendo as podas dos galhos laterais para que eles não se desenvolvam e que a planta entenda a mensagem de que ela precisa ter o foco do crescimento para cima, tá? Só muito importante, na hora de podar a gente realmente só pode podar os galhos laterais, a gente não pode podar em cima dela porque senão o tronco pode bifurcar, ele pode criar dois troncos principais ou vários, como essa aqui. Outra coisa muito importante nos primeiros anos do plantio de eucalipto é a gente manter ele livre de pragas, especialmente as formigas. As formigas, elas comem as folhas de eucalipto, às vezes elas chegam até a matar a mudinha. Só que nessa hora que as formigas comem as folhas, a planta começa a entrar no estágio de latência, de resistência, ela tende a produzir menos folhas e isso atrasa muito mais o crescimento dela nos primeiros anos, o que vai impactar ali no final da produção como um todo. Ainda nos primeiros anos, também no plantio de eucalipto, a gente deve evitar os animais de pastoreio. Primeiro porque eles podem comer a muda se ela for muito pequena. Depois de dois ou três anos eles já não comem mais, porque ela já está muito cascuda, já está muito dura, eles não comem. Mas nos primeiros anos eles podem comer. E outra coisa que eles fazem é compactar o solo e essa compactação dificulta o desenvolvimento das raízes. E outra coisa muito importante é, antes de plantar, faz uma análise química do solo para saber se ele realmente é apto para receber o eucalipto sem muitas correções. Às vezes faltam muitos nutrientes e a gente precisa corrigir o solo e acaba ficando caro nos primeiros anos. Isso vai desbalancear ali o teu custo-benefício e pode espremer a tua margem de lucro no final das contas. Aí um agrônomo, um engenheiro agrônomo vai poder te dar mais detalhes sobre qual é o solo ideal e que tipo de análise tu tem que fazer. E agora falando de lucro mesmo, entre pinos e eucalipto, o eucalipto demora mais tempo para se desenvolver porque ele perde as folhas dele. Só que em contrapartida ele dá uma madeira muito melhor e a gente consegue um preço melhor pelo metro cúbico dela. Só que assim, investimento em eucalipto também está muito relacionado com a paciência e o fato de tu não ter uma urgência em usar aquele terreno. Porque a partir dos 7, 8 anos tu já pode cortar o eucalipto e tu já consegue um preço ali competitivo pelas toras. Mas tu não consegue o melhor preço porque ela ainda não está muito densa, ela ainda não está muito grande. Então a mão de obra que tu ia ter para cortar um eucalipto de 7 anos ia ser a mesma que tu ia ter para cortar um eucalipto de 15, por exemplo. Só que o de 15 anos vai valer muito, muito, muito mais mesmo, tá? Tá?